Vamos até a dispersão da renascer. A senhora, ela está muito emocionada, né? O que você tem a dizer sobre esse desfile de hoje? Estou muito feliz e estou muito honrada de ter defendido o primeiro pavilhão da minha escola. É uma emoção muito grande e esse choro é de alívio, de trabalho cumprido, junto com o meu mestre em sala. E é isso. Está desde 2018 na escola? Isso. Na verdade, eu meio que cresci na escola, mas em 2018 eu me tornei porta-bandeira da escola. E aí, Luiz, muito emocionado também, né? É, muita emoção. E eu tenho certeza que já deu tudo certo. Essa pérola aqui tem muito carbom para queimar ainda. Mas mostra aí um pouquinho mais para a gente. Voltamos com você, mãe. Vamos cantar! Vamos cantar! Vamos em momento!